Quem me vê feliz Quem não suporta a provação Tira de letra, não baixa a cabeça Não tem o que temer Pode passar pelo fogo Até por cova de leões Deus manda o livramento E livra seus servos Ele me livrou Meu dia nasceu, a noite já passou Hoje sou livre, sou remido, sou um vencedor Deus entrou com providência e me segurou Com sua forte mão, me deu maldição Me revestiu de força, me capacitou Tudo foi difícil, mas eu suportei Com a força imbatível do meu Deus Não penses em parar Deus é contigo O deserto da tua vida florescerá O teu inimigo se confundirá O Deus que na caverna alimentou Elias Te sustentará O mar vai se acalmar Esse vento cessará Vai nessa força, não olhe pra trás Deus te ama demais Ele me livrou Meu dia nasceu, a noite já passou Hoje sou livre, sou remido, sou um vencedor Deus entrou com providência e me segurou Deus entrou com providência e me segurou Com sua forte mão, me deu nova função Me revestiu de força, me capacitou Tudo foi difícil, mas eu suportei Com a força imbatível do meu Deus Deus Ele me livrou Ele me livrou Meu dia nasceu, a noite já passou Hoje sou livre, sou remido, sou um vencedor Deus entrou com providência e me segurou Com sua forte mão, me deu nova função Me revestiu de força, me capacitou Tudo foi difícil, mas eu suportei Com a força imbatível do meu Deus 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 Com o és jovem Queaniu no Monошo Com a força imbatível do meu Deus Obrigado.